Olá, bem-vindos a mais um dia de Advent of Code. Estou fazendo o dia 4, hoje deve fazer o 4, 5 e 6. Se você está olhando aqui, você vê que eu já estou atrasado. Não é problema para a gente, a gente só quer ser feliz. Vamos começar o dia 4. Então vamos lá, dia 4. Você estava traduzindo as coisas... Embora eu não dê você novidade para ninguém que está acompanhando. Pelo menos você que está acompanhando, se fica com medo de traduzir o inglês, agora não tem mais por que ficar com medo. Então você já está a quase 1,5 km. Deixa eu ler a sua comentária. O Adriano falou para sempre, nós estamos esperando para ver ao vivo e aprender um pouco. Muito bom, muito obrigado. E desculpa não ter aparecido. Pela semana eu não estava 100%. Hoje é o primeiro dia que eu faço o dia inteiro sem tomar uma unidade de paracetamol. É bom, quer dizer que eu tenho que estar inteiro já. Mas muito obrigado por ter aparecido, Adriano. Espero que você goste do canal. Espero que você goste dos dias 4, 5, 6. Você está quase 1,5 km. 4, 1 km, ninguém ligou. Abaixo da superfície do oceano. Será que você vai a 20 mil milhas? 20 mil legos submarinos, na verdade. Enfim. Já tão profundo que você não consegue ver a luz do sol, que é bem interessante. O que você pode ver, entretanto, é uma lula gigante. O pessoal já vai cancelar o canal. Que se fixou na parte externa do seu submarino. Então, o bringo é jogado em um conjunto de tabuleiros. Cada tabuleiro consiste em uma grade de 5 por 5. Os números são escolhidos aleatoriamente. E um número escolhido é marcado em todos os tabuleiros em que aparece. Os números podem não aparecer em todos os tabuleiros. Se todos os números em qualquer linha ou coluna de um tabuleiro forem marcados, esse tabuleiro ganha. Diagonais não contam. Esse é o tabuleiro com o número no meio. Tá bom. O submarino possui um subsistema de bingo. Por que não? Não é mesmo? Para ajudar os passageiros, atualmente você e o lula gigante, a passar o tempo. Ele gera automaticamente uma ordem aleatória para desenhar os números. E o conjunto aleatório de placas, sua entrada de cabecabeça. Deixa eu ler essa parte em inglês. Automático de Direction Random Order. Por exemplo, 7, 4, 9, 5, 11, 17. Vamos ver aqui. Esse aqui é o input, aparentemente. É um monte de número e três boards. Vamos checar o meu input. Para ver que é uma coisa assim mesmo. É uma sequência e um monte de tabuleiros. Deixa eu selecionar. Dia 4. Input TXT. Eita. Dei uma lentidão aqui. Muito bom. Main. Jolet. E, como vocês bem sabem, quando o dia talvez vai ser difícil, a gente cria um arquivo demo. E a tendência é que quase todos os dias, daqui para frente, serão difíceis um pouco. Então, esse daqui é o nosso demo. Pode focar. Então, entre o número, a sequência de números e os tabuleiros. Depois que os primeiros cinco números forem tomados, escolhidos, não existem vencedores, mas os boards são marcados como a seguir. Adjacente um do outro, para você não perder espaço. Então, 7, 4, 9, 5 e 11 tem essas cores aí. Depois dos próximos, depois que os próximos seis números são escolhidos, blá, 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 também não tem vencedores, até que o 24 é escolhido. Aqui. E, nesse ponto, o terceiro board ganha, porque ele tem, pelo menos, uma linha completa. O score do board que venceu pode ser calculado. E começa encontrando a soma de todos os quadrados não marcados. Multiplie pelo número que foi chamado, que é o 24. Para garantir vitória contra o Squid gigante, o Lula gigante, Descubra qual tabuleiro vai ganhar primeiro. Ok, ok. Então, a priori aqui, a primeira parte do dia é ler tudo. E aí, você sai pegando um a um, descobre qual que é o primeiro número onde ele seleciona todas as linhas. Então, o Elis falou que deu trabalho para ler esse daqui. Ah, assim que é bom. Tem um monte de coisa aberta, deixa eu fechar todos os extras. E agora, vamos lá, alt.jo. Comprei um saco de balinha. Então, a primeira coisa, cria uma função chamada main e main de lines. Por enquanto, pensando em main de lines. Lines. Gridlines. Esse tabuleiro, como ele é irregular, não vale a pena tentar ler ele com nenhum formato específico. Aí, essas linhas que eu vou ler aqui... Inclusive, nesse episódio, não vai fazer diferença a leitura ou não. Eu posso fazer... Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Olha, é uma única linha, a minha entrada, e depois eu tenho um monte de outras entradas. Então, o Linestore aqui... A... O... Vamos falar o... A sequência de... Números, vamos chamar de Draw. É a primeira linha. É isso. Ela vai ser separada por vírgula. E aí, você aplica o parse de inteiros nela. Pronto. Esses são os nossos números na hora em que eles chegam. Aí, a gente tem que fazer os boards. Os boards... Eu acho que eu vou fazer... E aqui, de novo, você tem que fazer... Bom, aqui eu não consigo fazer, porque não está no arquivo. A partir do segundo, de 5 em 5 até o fim. Terceiro. Seis em seis pulando o negócio. Tem que dar espaços, não é interessante. É, o que a gente vai fazer é boards igual... Todos os boards eu acho que eu vou tratar como matrizes. Vou pensar se vai valer a pena. Eu vou precisar... Achar a posição deles. Eu preciso de dois boards para cada board, né? E aqui, eu posso usar só um número negativo. Em cada board. Vamos criar uma estrutura chamada board. Aqui. Vamos criar um board das linhas. 3. Vamos pensar. As linhas I, a I mais 5, por I de 3 até 6, até N. E o N é o tamanho. O número de linhas. Você vai criar um board a partir de linhas. Vamos criar uma função. Como que você cria um board a partir de linhas. Então, Arrange Screens. Garante que o tamanho é 5. Você vai fazer uma matriz de zeros. 5 por 5. Você vai fazer... Você vai fazer... Uhum, uhum, uhum. É. Você vai fazer... Cada uma das... Linhas dela. Seria igual a... O parseInt. E eu acho que eu vou dar um split. Nessa linha. E eu acho que ele vai entender. Ok. Split com espaço. Ele pega o número qualquer de espaço. Vamos ver se isso funciona. Alt e Enter. Primeira coisa. Então, aqui o arquivo. Como sempre. Join. Pair. Eu estou aqui para fazer isso competitivamente. O ideal é você já ter um arquivo que lê. Já lê as linhas. E você já deixa vários arquivos separados. É. Várias funções prontas. Para ler um monte de números, por exemplo. É muito comum. Uhum. 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 Aqui é um array de qualquer coisa, tipo string, abstract string, né? Ok. Lines i até i mais 5, por i igual... Ah, e aqui eu fiz... É... Põe no lugar errado. Agora sim. Então, aqui eu estou passando i até i mais 5. É i até i mais 4. Uhum. Array não pode ser broadcastado. Então, aqui é a parte onde eu vou fazer o teste na mão. Por aí, de 3 até... Indo de 6 em 6 até o número de linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Isso funciona... Aqui em 6. É isso, olha aqui. Aqui no saco ele não funcionou. Aqui no saco ele não funcionou. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no saco ele não funcionou. Cadê? Por que que não está dando certo? Linha 9. Input lines i. Input switch lines i. Ele não está chegando ali. Não sei se é difícil para vocês lerem aqui embaixo no cinza. Para mim, com a luz na cara, é um pouco mais. Não está fazendo sentido. O lines é a entrada. Está certo, né? O info não está aparecendo. Linha 23, aqui. A linha 9. E o erro dimension mismatch. Vamos fazer assim. Ah! Eu vi um erro. Bom, não é esse o erro ainda. Outro erro. Mas ali tinha um erro. Se você quer passar uma matriz, está sendo uma... O erro é outra coisa. Então aqui eu falei. Faça isso. Ele está dando um erro em alguma coisa aqui. Que não tem nada a ver com nada. Vou fazer uma coisa que pode parecer estranho, que é fechar. Inclusive tem um monte de Julia aberto. Eu não sei o que acontece com um monte de Julia aberto às vezes. Alguma coisa do VS Code novo. Eu ainda não desce o efeito. Fechei. Fechei e abri de novo. Vou rodar de novo. Porque tem muita coisa já. Inclusive eu estou na frente bem gigante. Podia ficar bem menor. Agora ele rodou. Então viu? Às vezes você não fez nada que seria suficiente para quebrar o negócio. Mas ele quebra mesmo assim. Então assim. Rodou. Estamos aqui com os boards. E a priori esses boards estão corretos. Ah! Está transposto. Não está transposto. Não faz diferença. A priori. Mas se eu não fiz nada errado. Não vai estar transposto mesmo. Então criei os boards. Os boards estão aí. E agora vem a parte boa. Que é descobrir quando que eles vão ser. É... É... Entendeu? Quando que eles vão ser. É... Feitos. Considerando o número de elementos que tem. Eu acho... Que eu vou fazer. Checar cada board. Para ver quando que ele finalizaria. E aí eu vou retornar o menor deles. Então eu vou fazer uma função que é assim. Uma function. É... Solve. When. Quando que esse board. Vai ser resolvido. Por esse draw. Então. Quando que é o board que eu passar. Vai ser resolvido. Pelas... Pelas... Eu esqueci a palavra que você fala. Para pegar bolinhas. Da caixa. Então é assim. M. É... Copy board numbers. Esse cara aqui. Eu vou fazer. While. N. E aí como que eu posso fazer. Para não criar uma matriz extra. Só para marcar. Qual que é o cara que foi escolhido. Eu vou deixar todos os números de M. Se bem que eles são maiores ou iguais a zero. Né? Pelo menos no demo sim. E aqui sim. Zero está incluído. Então. Só para não sofrer. Eu vou fazer assim. Se eles forem todos maiores ou iguais a zero. Enquanto tiver um deles maiores ou igual a zero. Ou... Então IN é zero. E o length de draw. Na verdade eu vou fazer assim. Por I de um até... Sim. Eu quero guardar o length. Por I. D em enumerate draw. If all M for negativo. Aí eu paro. É. Todos eles forem negativos. Eu vou setar eles para menos um. Se for o caso. Então. Primeiro número. Então. If all for negativo. Return I. Se eu chegar até o final. Eu vou retornar infinito. Quer dizer que ele nunca foi resolvido. Tá? Beleza. Todos os negativos. Retorne I. Aí eu começo realmente com a lógica. É... Eu falei todos os negativos. Mas não tem nada a ver. Solve defaults. E. Solve. Manio. Pego o índice. Find. First. M. Find only. Existe agora. Não é? Qual é o nome? Tinha um nome chamado. Find. De um parecido que era tipo. Find. Só que para quando só existe um. É uma coisa nova. Do 1.6. Do 1.7. Não estou achando. Vamos define. Acho que é só only. Only. Então only. Quer dizer. Pega aquele que faz a única condição. Encontre o único m igual a d. Se for nada. Você. Continua. Se não. Quer dizer que. Esse índice. Vai virar menos 1. Se. É uma função nova. Eu vi ela. Porque. Se todos os elementos. Da linha 1. Ó. Eu vou pegar todos os elementos. Da linha i. Foram iguais a menos 1. Quer dizer que a linha i. Foi resolvida. Então. Se qualquer um. Dos elementos. Da linha i. Até a linha 5. For. Igual a menos 1. Qualquer uma das linhas. Todos os elementos. Da linha. Foram menos 1. A linha está resolvida. Ou. Mesma linha. Qualquer elemento. Da coluna. Foram menos 1. Assim. Então. O n. Está fora. No negócio. Está certo. Considerando. Que eu fiz aqui. Uma linha só. Posso só mandar um return. Eu não preciso da variável. Sobre. E passa. Pronto. Marquei aquele cara no bingo. Fiz toda a linha. Não. Fiz toda a coluna. Alguma delas. Não. Ele passa. Para o próximo índice. Chega no final. Quer dizer. Que eu não consegui completar. Meu. Meu tabaco lá. Meu bingo. E aí. Eu vou para frente. E acabou. Se não. Eu parei em algum momento. Retornando o i. E fiquei feliz. Se eu não encontrar o índice. Eu só passo. Não preciso do n. Não preciso do n. Não preciso de nada disso. E o motivo. Eu copio o board. É. Porque eu não quero ter que voltar depois. E marcar todo mundo como um. Vou deixar assim. Então vamos lá. Solution. Time. Solved when. Para. E. Em boys. Então isso daqui. Ele vai me dar um vetor. Falando quando que eu resolvi cada um dele. Para cada board. A Adriana fazendo uma pergunta. Nesse caso. Ele está considerando. Se está na ordem. Os números. Ou não importa. Não. Não importa. Porque é um bingo. Então eles podem vir. Em qualquer ordem aleatória. Aqui. Vem na ordem que for. Aqui também. Não tem nada. Nada está sendo considerado na ordem. A única coisa que eu estou assumindo. Que tem estrutura. É esse arquivo. Ele é sempre uma linha. Depois espaço. Depois cinco linhas. Espaço. Cinco linhas. Até o último deles. E. Não vai ter linhas. É bastante inclusive. Solution time é isso. Se não ficar claro. Você pode me informar. Eu explico alguma outra coisa. Eita. Collection has only one element. Então não funcionou. Vamos define first. O only. Não funcionou. O tip is there. Find first. Find first. É devido a ser um find only. Mas não tem. Esse only funciona melhor com. Com. Com nothing. Ou missing aparentemente. Então only. Se você tiver. Do false. Ele não funciona. A gente precisa do find. Para dar o índice. Então. É isso aí. Rodou. A gente resolveu. O primeiro. A gente descobriu. Primeiro. Que ele está dando um monte de. E. Eu vou parar. Rodar. Segundo. Que ele está imprimindo. Um monte de coisa. Isso aqui. E aí. No final. Ele falou. Doze. Três. Quer dizer. Levou. Doze. Eu quero falar. Iterações. Mas não há. Iterações. Doze números. Para chegar no final. E foi o bode. Três. Rodindo e língua. Então. Pegou. Cinco números. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pegou. Seis. Seis números. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí. No número. Vinte. Quatro. Que é o décimo segundo número. Funcionou. Então. É isso daí. Ele funcionou. Find. Min. Aqui. É. O. Posição. Da solução. e. O. Board. Ótimo. Não. É. É. Tá certo. Find. Min. Ele retorna. O índice. Que nesse caso. Que é só. O índice. O índice correspondente. Tá certo. O B. É o índice. E por acaso. O B. É a contagem. Do. Do. Tá. Tá olhando pra cá. Tá decidindo. Se ele vem pra lá. Ou não. E tem pena de mim. Tentando entender. Por que que eu tô falando. É. Sozinho. Tá. Aqui tem um problema. Só. Que é. Não exatamente um problema. Mas é. Eu gostaria de. De retornar também. Quando que eu resolvi. Como. Eu já usei a função. Aqui. Eu vou fazer assim. E eu vou ser. Ineficiente. E eu vou pegar. O. Solve. When. Quando que eu resolvo. Esse board B. É. O board B. É o board. B. Ok. Tá. Bounce. Error. Daí pouco tempo atrás. Estava funcionando. E agora. Deu um bounce. Error. Na linha 42. Na linha 37. Aqui. Quando ele retorna. I. Ele tem que retornar. MI. Também. Então. Aqui. Ele vai. Fez. Marcou todo mundo. Com menos 1. Eu tô na dúvida. Se eu vou usar. Esse número. De novo. Para alguma coisa. Então. Só resolver. E eu vou voltar. Para refatorar. Uma coisa ali. Então. Eu preciso pegar todos os que não foram selecionados. Isto é. Todos os que estão. Em. Em. Positivos. Então. Vamos pegar um desses M. Aqui. Eu quero pegar todos os M. Positivos. Ou zero. Então. M. Todos os Positivos. Tomá-los. Multiplicar por. Um cara na posição 12. Essa é a primeira solução. 4.512. É. Tá certo. 4.512. É o do demo. E agora a gente faz do input. Deixo esse text. 11. 5. 3. 6. Em teoria. Se eu não fiz nada errado. É a resposta certa. Hora de refatorar. O que pode acontecer? Pode acontecer dele pedir para fazer alguma coisa com os números selecionados. Então uma coisa que você pode fazer. Uma coisa básica. Se não tivesse o zero. É só multiplicar por menos 1. Mas como tem o zero. O que você pode fazer. É usar o oposto do número. Menos 1. Então você está fazendo como se fosse o oposto binário dele. Não sofre se você não sabe o que quer dizer. Porque. Às vezes eu não sei o que quer dizer. E aqui você pode mudar para isso daqui. E ele funciona. É menos óbvio. É menos óbvio que ele funciona. Mas ele funciona. Então a gente fez. E refatorou. Então agora. Adiciono dei 4. Dei 4. Parte 1. E agora vamos para a parte 2. Parte 2. Por outro lado. Pode ser inteligente. Tentar uma estratégia diferente. Deixar o Lula Molusco ganhar. Você não tem certeza. Quantos big boards. Um Lula Molusco gigante. Pode jogar de uma vez. Então no lugar de desperdiçar tempo. Contando seus braços. A coisa mais segura a fazer. É descobrir. Qual que vai ser. O que vai ganhar por último. E escolher aquele. É só isso. Porque a questão é a seguinte pessoal. Do jeito que eu fiz. Solution Time aqui. Essa. Então isso daqui. É o Score Win. E o Score Lose. Que é a situação. Exatamente o contrário. Qual que demora mais. Só tem um problema. Que poderia não dar certo. For. Lose. Que é. Se ele tivesse algum board. Que não vence. 1924. Se der infinito no meu. Quer dizer que ele tem algum. Que não vence. Aí seria uma complicação interessante. Não aconteceu. Não era pra ser isso. Eu colei. Eu copiei. Colei o negócio. E eu fui muito. Denancioso. E agora eu tenho que esperar um minuto. Pra submeter de novo. Viu? Se você for muito denancioso. E você colar. E não checar. Que você colou. Ele vai e julga você. Então a gente tem que ficar esperando um minuto. De novo eu posso tomar uma arminha. E alguém pode tirar dúvida. Qualquer coisa. Bem. Esse foi interessante. O que eu vi o pessoal fazendo por aí. De animação. Desse daqui. É ir mostrando cada dia. Cada draw novo. Como é que ele vai ficando. Até mostrar a seleção. O que é legal. Bonito. Mas. É. Eu não vou parar meu. Meu tempo pra fazer isso. Porque ele deve levar um tempo. Eu acho que deu um minuto. Eu acho que deu um minuto. Acertamos. Ok? O que? O que é legal? De novo. De novo. Não foi a solução. Não foi a solução mais eficiente. Mas. Como a gente queria uma coisa que resolvesse. E fim. Funciona. É importante você ter noção aqui do tempo que ele vai levar. O número de boards. Você precisa passar por todos os boards. Se fosse uma quantidade absurda. Talvez não desse certo. E o número de elementos na cartela é muito pequeno. Então sossegado passar em todos eles. Beleza. É isso. Dia 4. Acabou. Como a gente tem o dia 5 e 6 pra fazer. Eu não vou ficar me estendendo muito aqui. Eu vou encerrar esse vídeo. E começar o outro. Você que está no YouTube. Já se inscreve aí. Aperta o sininho. Todas aquelas coisas. E já aperta o próximo vídeo que deve aparecer na tela em segundos. Ok? Até já. Tchau.